Música É verdade, a gente conquistou três pontos importantes, né? A gente precisava desses pontos, deixou de sumar lá em casa, então a gente precisava hoje, ante um rival difícil, né? Que está brigando lá em cima. Mas a gente lutou, né? A gente lutou o jogo todo e a gente sai com essa vitória importante. Dentro de campo, depois do pênalti não marcado, da expulsão, como é que foi possível controlar nervos, né? Pela reclamação que envolvia a arbitragem a todo momento. É complicado, né? Porque a gente iniciou bem o jogo, né? E teve aquele pênalti não marcado, né? E depois vem a expulsão do Bruno. Mas o time é muito maduro, né? A gente sabe da responsabilidade que tem. Então a gente vai com essa vitória para São Paulo e o grupo merece, né? A gente trabalhou para isso e estamos muito contentes. Parabéns. Valeu. Cara, importantíssimo resultado para nós. A gente veio aqui para ganhar e foi o que a gente fez. É claro que a arbitragem novamente atrapalha um pouco a partida. Mas, enfim, a gente assimilou rápido e soube jogar o jogo. Que a gente sabia que ia ser mais duelos, ser mais defensivos. E, bom, o time foi bastante constante hoje e soube se defender. E acho que a gente mereceu a vitória. Lucas, você é um cara experiente. Como é que é dentro do campo ali, dentro da partida, ainda no começo do jogo, você ter um pênalti que existiu, não foi marcado. Na sequência, uma expulsão, aquele clima todo contra. Como é que se abaixa um pouquinho ali, talvez, o nervosismo, talvez aquela raiva e consegue controlar o jogo ainda? Exatamente, cara. A gente teve dois erros seguidos da arbitragem, onde foi o primeiro pênalti. Ele nem analisou o pênalti, que é um absurdo isso. E, logo em seguida, ele expulsa o nosso atleta, que é uma jogada recorrente. Pô, é complicado isso. Já tinha acontecido contra o Santos, contra nós, e acontece aqui novamente. Mas hoje, graças a Deus, a equipe assimilou isso o mais rápido possível. Viemos para o intervalo, corrigimos também algumas coisas. E soubemos jogar o jogo. Acho que isso é o que importa. A equipe foi muito feliz e merecemos a vitória. Para fechar rapidinho, a torcida está te elogiando muito, obviamente, pelo grande jogo. E não só hoje, pelos últimos jogos também. Nesse pouco tempo, você já está sentindo essa identificação com essa camisa? Cara, eu sempre via de fora. E hoje eu estou realizando um sonho aqui, vestindo essa camisa. Pode ter certeza que eu vou sempre me doar, dar o meu máximo para essa camisa. E é isso que eu venho fazendo. Tentando ajudar da melhor forma possível. Obrigado. E aí